Eu recebi uma mensagem ontem que me deixou um pouco, como que eu posso dizer, preocupado. E ele só divulga notícias ruins. Morreu trocentas pessoas em um lugar, morreu não sei quantos. Nossa, hoje bateu recorde de morte em tal lugar. O que me preocupa nisso? Falei, cara, você é um cara tão bacana, você leva alegria pras pessoas. Por que você não compartilha notícias boas? Não tem nada de bom acontecendo. Aí ele falou assim, mas a gente tem que viver a realidade, a gente tem que divulgar a realidade, a gente tem que se preparar pro que tá vindo. E pra ele eu falei, cara, tem dois lados isso aí. Por que você divulga só o lado ruim, tem coisas boas acontecendo, você só tá gerando pânico nas pessoas. Essas notícias ruins só geram pânico nas pessoas, isso é ruim. Ele falou assim, mas o medo causa a autoproteção. O medo ele é bom, porque assim as pessoas levam a sério e com o medo elas vão se proteger e vão ficar em casa, vão fazer a coisa certa. Aí eu fiquei pensando, o que será que é melhor? O medo de morrer ou o amor em viver? Tem que pensar nisso. Porque assim, eu tenho amor pela minha vida, tenho amor pela minha família, tenho amor pelos meus amigos e tudo mais. E exatamente por isso eu quero me manter vivo pra cuidar deles, pra viver ao lado deles. Por que que quando você tá no carro, você usa o cinto de segurança? É medo de morrer ou é vontade de viver? Viu alguém com a camisa do Corinthians? Corre, né? Não, isso é... Depois corta na edição, né? Lá em Mateus capítulo 27 fala sobre a morte de Jesus. E todo mundo fica triste quando vê que Jesus morreu. Quando ele fala, está consumado, ele morre. Aí todo mundo fica triste porque Jesus morreu. No versículo seguinte fala que quando Jesus morreu e houve um terremoto, os túmulos se abriram e muita gente ressuscitou. Todo mundo só fica focando, caramba, Jesus morreu, que triste, Jesus morreu, Jesus morreu. Mas ninguém olha pro lado assim, caramba, um monte de gente ressuscitou, olha que legal. Então, gente, tem os dois lados. Olhe pro lado bom também. Ah, Paulo, mas você tá falando que a gente não tem que ficar triste pelas pessoas que estão morrendo de corona. Claro que tem, a gente tem que se solidarizar por todo mundo que morre de corona, por todo mundo que morre de câncer, de HIV, acidente doméstico, de acidente de carro. Todo mundo que morre de qualquer coisa, a vida ela é importante em qualquer doença, em qualquer situação. Todos estamos propícios à morte, mas entenda que você pode cuidar melhor da sua vida. Não viva com medo de morrer, viva com vontade de viver. É isso, é meu recado pra você. Beleza? Valeu. Beleza?